Oi, eu sou o Flávio e eu sou um dos professores aqui da Aprender Inglês em Casa Oficial. E neste vídeo aqui eu vou te mostrar as melhores séries para você aprender inglês na APO Max. A APO Max é uma das novas plataformas de streaming que chegou recentemente do Brasil, se não me engano tem mais ou menos um ano que ela está aqui e já tem séries e filmes incríveis. E nós aqui do Aprender Inglês em Casa Oficial temos o dever e a missão de sempre trazer os melhores conteúdos para você aprender inglês aí na sua casa. Já fizemos um vídeo sobre a Netflix, que já está aqui disponível no nosso canal, caso você não tenha assistido ainda, o link vai estar aqui na descrição. Mas este vídeo aqui será exclusivo apenas para a HBO e para séries que tem inclusas na APO Max. E outro recadinho rápido, se você gosta dos nossos vídeos aqui do nosso canal e quiser aprender com a gente, quiser estudar com a nossa escola de inglês, vamos deixar o link aqui para você conhecer o nosso curso de inglês. Garanto que é o curso mais completo que você vai ver. Então já sabe né, o link está aqui na descrição. E agora vem comigo que eu vou te mostrar quais são as melhores séries para aprender inglês na APO Max. Fica aí e vem comigo. Game of Thrones Game of Thrones conta a história de um lugar onde uma força destruiu o equilíbrio das estações, há muito tempo. Em uma terra onde os verões podem durar vários anos e o inverno toda uma vida, as reivindicações e as forças sobrenaturais correm às portas do reino dos Sete Reinos. A Irmandade da Patrulha da Noite busca proteger o reino de cada criatura que pode vir além da muralha. Mas já não tem os recursos necessários para garantir a segurança de todos. Depois de um verão de 10 anos, um inverno rigoroso promete chegar com um futuro mais sombrio. Enquanto isso, conspirações e rivalidades correm no jogo político pela disputa do Trono de Ferro, o símbolo do poder absoluto. Euforia Outra série muito famosa nos Estados Unidos é a original da APO, Euforia. Com duas temporadas, você vai seguir a vida turbulenta de alguns adolescentes. Devemos avisar que essa série pode ser sensível para algumas pessoas. Você vai ouvir gíria dos jovens americanos. Além disso, terá contato com um vocabulário mais específico sobre as situações que os personagens vivem. House of Dragon A Casa do Dragão é um spin-off de Game of Thrones, que narra a história de conquista de terras em Asteros, mais conhecida como A Dança dos Dragões. Situada mais de 200 anos antes dos eventos da série original, acompanhamos a guerra civil que acontece enquanto os meios irmãos Aegon II e Hanira Almejam o Trono após a morte do pai, Viserys I. Hanira é a filha mais velha. Contudo, Aegon é o filho homem do segundo casamento, o que acaba gerando uma crescente tensão entre os dois clãs Targaryen, sobre quem tem o verdadeiro direito ao trono. Como descrito em Game of Thrones, no tempo em que a família Targaryen dominava os Sete Reinos, a casa era conhecida por seus imponentes dragões, que assim como a família, acabaram praticamente extintos após o conflito interno. Sherlock Holmes O Dr. John Watson precisa de um lugar para morar em Londres. Ele é apresentado ao detetive Sherlock Holmes, e os dois acabam desenvolvendo uma parceria intrigante, na qual a dupla vagará pela capital inglesa solucionando assassinatos e outros crimes brutais. Tudo isso em pleno século XXI. Made for Love Uma produção nova e exclusiva da HBO Max, Made for Love, é descrita como uma série de humor ácido. Baseada no livro de mesmo nome, conta a história de uma moça que após 10 anos de casamento com um bilionário da tecnologia, descobre que ele implantou um chip pelo qual ele consegue monitorar tudo o que ela faz. Com uma premissa que mistura ficção e comédia, essa série é a pedida perfeita para praticar o inglês. Além disso, você com certeza vai aprender termos sobre tecnologia e expressões sobre relacionamentos. Search Party Também descrita como uma comédia de humor ácido, Search Party é um sucesso nos Estados Unidos. A série conta a história de quatro amigos no meio dos seus 20 anos, que se encontra no meio de um mistério quando uma de suas amigas simplesmente desaparece. Com quatro temporadas já finalizadas, você vai ouvir muitos termos e gírias utilizadas por jovens americanos. Isso será essencial para adquirir a fluência no idioma no futuro. Barry Com três temporadas, narra a história de um matador de aluguel que tem depressão e é aspirante a ator. A premissa pode parecer um pouco maluca, mas o humor da série se dá exatamente nessas contradições. A série já é reconhecida como uma das grandes promessas da HBO. Com essa abundância de temas abordados, você com certeza vai expandir seu vocabulário e aprender expressões muito específicas. Ai Zambi Já pensou ser um zumbi e viver em uma sociedade normalmente? Bem, em Ai Zambi, você vai acompanhar a vida de Olivia, que é uma zumbi. Para sobreviver, a médica trabalha como legista e, ao consumir o cérebro das vítimas, tem acesso a algumas memórias. Assim, ela começa a auxiliar o policial Klaive, em seus casos. Numa mistura de policial com ficção científica, você vai aprender muitos termos médicos, policiais e pós-apocalípticos. Doom Patrol Uma série do universo super-heróis, Doom Patrol, conta a história de pessoas que adquiriram poderes e agora lutam para defender a Terra. Espere histórias com muita ação e emoção e aprenda a nome de vários poderes em inglês. Watchmen Talvez uma das séries mais aclamadas atualmente em Watchmen, ou super-heróis, são tratados como vilões. Baseada nos quadrinhos da DC, a série conta com apenas uma temporada e nove episódios. Assim como Doom Patrol, você aprenderá termos relacionados a super-heróis e vilões, bem como um linguajar um pouco mais despojado e informal. E aí pessoal, o que vocês acharam desse vídeo? Você viu que aqui eu te mostrei as melhores séries para aprender inglês na HBO Max, e até mesmo a sinopse de algumas, como elas funcionam, o que aborda. Então é importante você saber isso, porque além de você aprender inglês assistindo série, é interessante que você assista uma série que você goste, né? Imagina você assistindo uma série que você gosta, um gênero que você gosta, e ainda aprender inglês com aquilo. É fantástico, não é mesmo? Então, escolha a que mais te agradou nesse vídeo que eu te mostrei aqui, nessa seleção de séries da HBO Max que eu trouxe para você. Assista ela, beleza? Assista ela em inglês, e aí você vai conseguir evoluir muito e aprender muito, porque o nível dessas séries são tranquilos e você vai conseguir entender, mesmo que você seja um completo iniciante no inglês. Eu espero ter te ajudado com esse vídeo aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever aqui no nosso canal para sempre receber os melhores conteúdos de inglês aqui do YouTube, certo? Vejo você no próximo vídeo. Forte abraço!